Eu passei aqui o lápis 6B e agora eu estou apenas passando o pincel por cima, de leve, né? Eu não quero espalhar muito aqui. E aqui eu venho com o papel higiene na emenda, no encontro aqui, e vou tentar passar de leve, porque eu não tenho muita certeza do que vai acontecer aqui, então eu passo de leve. Por que eu passei o pincel aqui? Porque eu não queria que aqui clareasse o papel higiene. Ele tira muito. Então você passou o pincel aqui, ele vai fixar, tá bom? Se você perceber que saiu um pouco, queria que isso crescesse mais aqui, você pode passar de novo aqui com o pincel. Da mesma forma aqui, eu quero que isso aqui continue escuro. Olha aí, o pincel desenho de novo. Da mesma forma aqui, na boca, aqui dentro. Também. Ok. Aqui dentro do nariz. Essas partes aqui eu já fiz. Preto. Agora eu vou pegar o papel higiênico, nessa parte que está mais limpa. Eu vou passar aqui, nessa parte que está mais limpa. Vou suavizar. Vou passar aqui também. Percebo aqui, ó, que essa sombra aqui era meio escura. Então eu vou passar aqui. Não tem problema. Fiz que passar higiênico aqui agora. Contra, né? O risco foi assim. Eu passo no sentido contrário. Eu quero que eu esteja liso. Passo mais leve aqui. Eu não quero clarear muito. Você vai ter esse controle aí na mão. Para você não tirar muito o grafite. Aqui para o papel higiênico que ele tira. Eu quero manter essa sombra aqui. O que mais que é mais claro. Eu quero manter tudo isso aqui. Agora eu posso pegar o papel higiênico limpo. O outro lado dele aí. Eu quero passar aqui para alisar e ao mesmo tempo continuar essa sombra. Ok? Eu vou pegar um higiênico mais limpo. Eu vou passar aqui dentro. Eu queria mais claro que eu não passei algum número. Eu não passei o pincel aqui. Eu queria realmente tirar esse grafite. Destacou, né? Ok, ok, ok. Tudo bonitinho aqui. Depois a gente vai só dar uma alisadinha depois com o algodão, né? Para ficar mais suave. Para continuar igual aqui. Pronto. Agora o que acontece? Essa parte escura eu queria ela bem escura. Eu passei o pincel. Mas eu quero também que continue se destacando nessas partes aqui. Então eu posso passar o pincel embaixo. Ok? Também nessa parte. Isso aqui. Nessa parte que eu desenho eu quero aquele que ele tenha mais contraste. Ele não está 100%. Igual a foto. Sobreamento, né? Eu quero ele mais contrastante que eu estou usando um lápis comum. e um lápis 6 bi. Esses dois aí são bem agressivos, né? Ok, ok. Vamos dar mais uma aliviada aqui. Eu quero que aqui realmente fique mais claro. Eu posso pegar um tapejinho limpo. As partes limpa dele. Ok. Ok. Beleza? Próxima aula a gente vai fazer o nariz. Deixa eu terminar aqui essa sombra aqui. Eu acho que ele vai continuar nessa aula mesmo o nariz, né? Deixa eu dar uma alisada aqui nessa o nariz. Eu vou fazer acelerada essa só. Vai continuar na sombra do nariz no modo acelerado. A alisada está muito grande. Vou dar uma revisada nesses pontos aqui que eu quero destaca que é onde está o responsável pela fisionomia da riana. Não pode passar a mão para você passar o espanador. que é onde está o a a E aí 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 essa parte que são responsáveis o número é a filha no vídeo o que eu vou pegar o papel é melhor o dano agora passo o que eu vou pegar o papel é melhor o que eu vou pegar eu vou pressionar bem logo o algodão e as partes mais limpa que eu quero agora vamos é uma gente aqui o dado o chá vou dar o limpo vem de leve e aí 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 É isso aí A próxima aula A gente vai fazer a boca O desenho da boca Curte o vídeo Compartilhe Para dar uma força Ao canal Correndo atrás da meta Dos 50 mil seguidores Contamos Inscrito No Instagram Contamos com a sua colaboração Contamos com você Com a sua ajuda Beleza? Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau E aí E aí Obrigado.